A minha pesquisa é inspirada no texto do John Maynard Keynes, um grande economista chamado Possibilidades Econômicas para Nossos Netos. E o principal fator desse texto que foi interessante para a pesquisa foi a questão da redução da jornada de trabalho que ele propõe há 100 anos à frente, ou seja, para os netos dele. É uma questão bastante importante para o Keynes, mas que hoje se você olhar, você vê que realmente não foi o que ele imaginou. Ele imaginava que nós iríamos trabalhar 15 horas por semana devido às potencialidades do capitalismo. O objetivo do trabalho não foi responder o porquê isso não aconteceu, mas foi tentar colocar em debate a questão da jornada de trabalho, além da economia também. Se você olhar o Keynes, na verdade, subestimou a produtividade do capitalismo. Foi maior do que ele imaginava. E, mesmo assim, isso não foi transferido para redução das horas de trabalho. Então, ao longo da pesquisa, a gente percebeu que isso era muito mais uma questão política e social do que econômica. A questão da relação do consumo com a jornada de trabalho e a relação também política, interesses de tornar o consumo sinônimo de felicidade e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas trabalhassem mais para atingir a felicidade no consumo e não questionassem as longas horas de trabalho, mesmo o capitalismo dando a potencialidade de você reduzir essas horas de trabalho. Eu acho, assim, a questão é uma questão muito difícil de ser resolvida, né? Porque existem interesses muito grandes atrás de tudo isso, mas eu acho que o mais importante e o que foi o objetivo do trabalho é colocar em debate. É uma questão importante, é uma questão de interesse, de qualidade, para a qualidade da vida das pessoas e não se coloca em debate. É uma questão, se discute muito a questão salarial, por exemplo, mas não se discute a redução da jornada de trabalho, se discute muito pouco. Alguns países que discutiam mais, por exemplo, a França, já é uma questão que está em perigo, já também não está se discutindo mais tanto, né? Então, colocar em debate mesmo e ver as possibilidades, não como o Keynes falou, 15 horas de trabalho, talvez a gente não consiga atingir isso, né? Numa semana. Mas tentar, alguma coisa de tanto interesse, tentar colocar isso de volta em debate político, já foi central até os anos 30, né? Até o, com o Roosevelt, por exemplo, colocou como uma medida de redução do desemprego, a redução da jornada de trabalho e depois disso praticamente não se falou mais, né? Então, é mais a colocação do debate mesmo, porque é uma coisa que deve ser discutida e é importante para a gente, para a sociedade, enfim. Olha, foi muito gratificante, eu acho que, na verdade, a gente não espera, né? A gente faz um trabalho, enfim, era uma iniciação científica que depois se tornou minha monografia também, a gente não espera ser premiado, assim. E foi um presente muito grande para mim e foi muito gratificante. Participar do congresso foi muito legal também, porque o SBPC é um congresso muito amplo, então tinha muitas áreas. Eu fui avaliada no congresso por um engenheiro civil, então, assim, a troca de experiência foi muito grande, foi bem bacana e tinha todo tipo de trabalho lá sendo apresentado, né? Enfim, das áreas tecnológicas, ciências exatas, educação, enfim, economia. Então, foi muito, muito legal, assim, uma experiência bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho